E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje trago aqui para vocês um vídeo de como estar a descobrir o e-mail do celular que já não está em suas mãos, ou seja, foi furtado ou você perdeu ou acidentalmente você já não tem acesso a ele, é muito simples visualizar o e-mail dele para poder registrar o boletim de ocorrência ou ir ao posto policial, poder registrar tudo, uma queixa, tudo isso muito simples, primeiramente você terá que se lembrar da sua conta Google, é, terá que se lembrar da sua conta Google que você usava nesse celular, por isso é muito importante nós termos uma conta Google que sempre usamos nos nossos dispositivos porque há pessoas que têm hábito de criar conta Google de diferentes tipos em cada tipo de celular e não tem uma conta fixa e quando acontece esse tipo de coisa já não tem como poder registrar o número de e-mail ou consultar ou desbloquear o aparelho tanto faz, já não tem, então é muito importante você ter um e-mail, um e-mail, dizia um e-mail, um e-mail, uma conta Google bem gravada na sua cabeça que você estará usando nos seus aparelhos, por isso é muito importante você partilhar esse vídeo e com todo mundo que você acha que não tem noção dessas coisas, partilha mesmo que você irá ajudar essas pessoas então no caso, depois de você perder o seu celular, você terá que pedir emprestado um celular caso você não tenha como pedir emprestado um celular, mesmo no computador irá servir, irei mostrar depois no caso, no caso você vai na Play Store e vai pesquisar esse aplicativo aqui, encontre o meu dispositivo da Google exemplo, aqui encontre o meu celular e aqui terá, encontre o meu dispositivo e vocês vão instalar e vão abrir no caso aqui, se você não tiver a conta registrada nesse nesse aplicativo, você terá que ir nas configurações procurar opção de contas e vão aqui onde vem contas, gerir contas e vão adicionar conta e vão escolher Google vão inserir um pin ou impressão se o seu amigo ou parente tiver colocado e aqui vocês vão inserir o seu e-mail e a senha para poder deixar a sua conta nesse dispositivo, então depois de inserir, voltem naquele aplicativo já baixado vão abrir e vão escolher a conta, no meu caso eu vou escolher esse e-mail de baixo e vamos em continuar como o seu nome de e-mail e aqui vocês vão inserir a vossa senha e vão fazer login permitir durante o uso do app, ok chegado aqui vocês vão ver todos os seus dispositivos que estão aqui, aqui em cima, né que você usou para logar com sua conta, no meu caso aqui tem o Galaxy S10 e tem o FID2F04 que nome estranho, mas vou clicar no Galaxy S10 para mostrar aqui e aqui se ele estiver ligado à internet você terá todas essas três opções ativadas, eu não tenho todas essas três opções porque eu mesmo que eu estou a mostrar essas informações, né então como vocês podem ver aqui aparece reproduzir som para você poder localizar em caso de você acabar perdendo numa multidão e ele está conectado à internet, se eu clicar aqui ele reproduz o som, então isso no meio de pessoas você vai conseguir ver com quem está o seu aparelho ok, aqui tem a opção de proteger dispositivo, se você proteger o dispositivo irá bloquear o dispositivo remotamente com uma senha que só você irá saber, então a pessoa não vai conseguir usar mas isso é uma opção que eu não recomendo para você que quer registrar um boletim de ocorrência é melhor deixar ele formatar à vontade e usar à vontade para você poder recolher o número de e-mail que está aqui você leva o número de e-mail nesse I aqui, esse I coloca aqui no I, irá apresentar essas informações assim que mostrar essas informações do dispositivo você vai saber o e-mail que irá lhe ajudar para você registrar a queixa e você terá terá essas informações do primeiro registro e a última visualização no dia em que você perdeu o celular, né então essas informações são muito importantes então leva esse e-mail e vai fazer o registro do boletim de ocorrência aí você vai tentar a sorte, se os policiais da sua cidade, do seu país forem sério vão lhe ajudar a rastrear o seu celular sem nenhum problema e você irá encontrar de forma boa então é muito simples consultar o número de e-mail no seu celular eu espero que vocês tenham gostado e não esqueça de compartilhar com pessoas que não têm esse conhecimento é muito importante, porque no computador vocês vão digitar google.com e aqui vão nessa foto aqui se vocês não tiverem a conta adicionada vão aqui onde vem adicionar outra conta assim que você clicar aqui vai mostrar a opção para você adicionar sua conta google no meu caso como já tenho a conta alugada vou clicar aqui pronto vou clicar de novo na foto porque já selecionei a conta e vou ingerir conta google e aqui nós vamos em segurança lembrando que esses passos também vocês podem fazer no celular e em segurança vamos deslizar para baixo e vamos aqui onde vem os seus dispositivos e vamos aqui onde vem localizar um dispositivo perdido e aqui vocês vão escolher o celular perdido no meu caso vou escolher posso escolher um diferente vou escolher esse Fijutsu F04 só para mostrar aqui né e aqui abre novamente nessa aba de rastreador e aqui tem a opção de reproduzir o som tem a opção de proteger ou bloquear o aparelho coisas que eu não recomendo em casos de você querer rastrear o aparelho em caso de você não se interessar em rastrear o aparelho pode bloquear esse aparelho que ele não vai conseguir nem formatar então no meu caso aqui como quero ver o número de e-mail vou nesse i clicou aqui mostrou todas essas informações o e-mail primeiro registro uma visualização muito simples e muito fácil pode fazer tanto no celular tanto no computador espero que vocês tenham gostado e se você gostou do vídeo é claro já deixa o seu like se você for novo no canal inscreva-se ou se inscrever não se esqueça de marcar o sino das notificações para não perder outros vídeos futuros nesse canal eu vou ficando por aqui e nos veremos em um próximo vídeo